Música Presidente da República Russo, Protocolo Sira e a Instituição Estado, ato compreende serviço jornalista Sira ou de acesso livre. Ligado ao desentendimento entre Protocolo Presidente da Autoridade de Rayoa, o jornalista Russo, Agencia Tatoli, neba contense e a cerimônia assina nota de atendimento entre Presidente da Autoridade de Rayoa, o Diretor Timor Eich, con a baie estabelecimento Museu de Tais, Presidente da República, Zuzera Muzorta, russo Protocolo Sira ato compreende serviço média, tamba média livre ato ralo cobertura ba cerimônia público Sira. A cerimônia de assinatura era muito simples, diremos. e o outro era muito complicado, sala nem Luan Botlos. E a Fátima é tudo, e está sempre buca forma, Fátima, mídia. Fátima é bem, a luz é lógica, né? Para mídia é bem focada no acontecimento, né? Para ela estar na Câmara à vontade, ser pela América à vontade, ou até o outro. E vai lá, na luz, quando a cerimônia tem que césar oimba audiência, césar oimba média. Não é jornalista, a Bíblia explica, minha parte foi de imagem, a muda com o mal jornalista Sira Selo, e a cerimônia, né? Mas bem, de repente, o protocolo, né? Rasta jornalista refere. O protocolo, né? o protocolo, né? Ainda, que o Russell e o Brasil blown, né? O protocolo, né? O projeto não é,lay wars, está periodsando a istem a cidade. Não é determinada reforme, né? Não é determinadaruction. E aí é o enquadramento jurídico, que é a lei que regulou a liberdade de imprensa, regulou o governo, e aí é o fim, que a gente tem que cumprir, se ainda mais que a lei que é a lei que é a lei que é a lei. Constituição RDTL e artigo Hado Nulo Resida, garante liberdade de imprensa na comunicação social, IHA Timor-Leste. Equipo Cobertura, GMN.